Sem ovo, sem forno, faça essa deliciosa e super cremosa sobremesa. Pra começar, 200ml de leite, uma latinha de leite condensado, 400g de creme de leite, eita que tá cremoso, 200g... 200g de leite em pó, agora vamos bater tudo muito bem. Agora vamos acrescentar 2 sachês de gelatina incolor, sem sabor, dissolvida e hidratada conforme a embalagem, e bater mais um pouquinho. Tudo pronto, tenho aqui já uma forma com um pouquinho de caramelo. O caramelo, pra quem não sabe, eu já ensinei em outro vídeo, mas é só derreter uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de água, quando o açúcar estiver derretido, mistura tudo que ele fica assim. Tudo batidinho, é só levar pra uma forma de pudim, já com o caramelo no fundo. Agora é só levar pra geladeira e deixar lá por mais ou menos 2 horas, ou até que você perceba que ela já está numa consistência de pudim. E olha só o que ficou pronto, pessoal. Eu passei a faquinha dos lados aqui. E o caramelo já, ó, transbordando aí, hein? Já tá aqui, ó, dando sinal de vida. Eu vou passar só mais um pouquinho aqui, Guilherme. Certo. Porque ali não apareceu o caramelo, achei que alguma coisa estava estranha. Agora foi. Vou desenformar nesse prato aqui mesmo. Certo. Eita. A hora boa, hein? Será que o caramelo vai transbordar? Tem que ir transbordar, hein? Ó. Vejo o caramelo transbordando. Olha, que lindo que ficou essa nossa sobremesa, Guilherme. Agora é a hora boa, hein? Ó. Vou cortar até com a... Opa. E aí, Beth? Vou tirar um pedação aqui, ó. É seu. É seu, Beth? Nossa. Nossa, é bom demais. Que delícia. Ó. Hum. Meu Deus. Essa é bonita e gostosa. Nossa, tá lindo, hein? Olha a cremosidade dessa sobremesa. Olha isso, ó. Meu... Não. Nossa. Tá bom demais, hein? Fiz até em câmera lenta aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Hum. Olha como ela tá por dentro. Rapaz, eu tenho que ficar longe do negócio desse, senão eu como tudo, hein? Agora é só jogar mais calda aqui em cima, que eu gosto de comer bastante calda, e tacar pra dentro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo, até a próxima. Tchau.